Lua cheia, 22h13, dia 28 de 11 de 2020, nossa, como brilha, eu pensei que nem ia sair lua hoje, porque tava um, por menos um, não dá pra pôr mais, né, ela sai de foco, ó, eu queria filmar aquele planeta lá, mas tem que pegar o outro filmador, dia 28 de 11, naquela estrela, estrela o planeta, tá na direção da Lua, tá na direção do que, 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 pra cá, né, ela sai lua hoje, Ah, só que beleza. O que é?